Música Deus querido, entramos na tua presença e em primeiro lugar peço que perdoe as nossas falhas, todos os nossos pecados e erros, lava-nos com teu sangue do alto da cabeça a planta dos pés, mentes, olhos, ouvidos, boca e coração, que sejamos lavados por inteiro, todos nós, purificados por inteiro. Nós precisamos que o Senhor nos ajude nesta caminhada, porque agradar o Senhor, nós estamos dispostos, mas muitas vezes, Senhor, não há tudo. Então, oramos para que estejamos dispostos a ter disposição de agradar o Senhor em tudo, em tudo que o Senhor está pedindo, requerendo, que haja disposição no teu povo. Às vezes, nem tudo que o Senhor está direcionando, entra com essa facilidade. E nós dependemos do Senhor para te agradar. Sem a sua ajuda, Espírito Santo, pode faltar até essa disposição. Às vezes tem até a disposição, mas a pessoa não tem a força, não coloca o empenho necessário. E eu oro para que o Senhor ajude a todos, em todas as áreas, a te agradar. Que o Senhor nos ajude a fazer a sua vontade. Que a tua proteção esteja sobre nós, e que a gente não perca a direção, que não venhamos jamais perder a direção. Permanecer, meu Deus, na posição certa, sempre será um grande desafio. Nos perdoa, nos cobre com teu sangue. Nós queremos fazer o que o Senhor espera. Que a tua direção e orientação esteja sempre em primeiro lugar, nós que todos possam pegar como prioridade. Assuma o controle dessa reunião, dirija todos nas suas necessidades, responda, proteja, levanta, restaurem todas as áreas, restituem, restituem, restituem as forças. Um raciocínio limpo, limpo, livre de negativismos, de pensamentos contrários. Um coração limpo, de mágoa, de raiva, de ódio. E às vezes a pessoa fica ferida, vem para a reunião, está ferida, não quer se abrir. Que ela consiga abrir o coração e deixar a sua palavra entrar, meu Pai. Porque a gente sabe que só por intermédio da sua palavra é que conseguimos te conhecer e fazer a sua vontade. Quem não conhece a sua palavra, não para para ouvir, não vai conseguir mesmo. Então que ela consiga abrir o coração para que a tua palavra entre e se estabeleça. Ó Deus, eu abençoo a todos, repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas. Desfaço toda a obra do inferno, a inveja, o olho gordo, a maldade, os praguejamentos, os rituais malignos, os desejos malignos contra o seu povo, contra nós, inveja, maldade, seja lá o que for. Nós repreendemos todas as obras do mal. Tudo que foi armado no mundo espiritual, contra nós, eu destruo no nome de Jesus. E peço, nos cubra com teu sangue, nos proteja. E que quando cada um sair daqui, saia renovado, fortalecido, abençoado. Que a restauração aconteça na vida de todos. De força, de visão, de espírito. Que a paz domine completamente cada coração. Assumo esse trabalho, porque eu dependo do Senhor para tudo. É o que eu peço e agradeço. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o espírito. Que espírito é esse? Diga aí, eu bebo do espírito. Dá a palavra profética para 2014. Eis, que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém. Por gentileza se sente. E eu peço que você... Abra em 2ª Crônicas 1. E nós vamos ler. Do 1 até o 17. 1ª Crônicas. Desculpe. 2ª Crônicas 1. 2ª Crônicas 1. Do 1 até o 17. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino. Pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele. E o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel. Os líderes de mil, de cem. Os juízes, todos os líderes de Israel. E os chefes de família. De famílias. Depois o rei foi com toda a assembleia. Ao lugar sagrado. No alto de Gibeon. Pois ali estava a tenda do encontro. Que Moisés, servo do Senhor. Havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus. De Kiriath e Gerim. Para a tenda que ele tinha armado. Para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel. Filho de Uri. E neto de Ur. Fizera. Estava em Gibeon. Em frente do tabernáculo do Senhor. Ali Salomão. E a assembleia consultaram o Senhor. Salomão. Diga comigo. Salomão. Ofereceu ao Senhor. Mil holocaustos. Sobre o altar. De bronze. Na tenda do encontro. Aí olha isso aqui. Diga comigo. Naquela noite. Você vê que não foram dois dias depois. Uma semana depois. Por isso que eu falo. Não é coincidência. Acontecimentos surpreendentes. Você dá um passo de fé. As coisas mudam na sua vida. Quando a gente oferece a Deus. Quando a gente surpreende a Deus. Deus sempre nos surpreende. E é sempre assim. Você se aproxima de Deus. Deus se aproxima de você. Você planta. Você colhe. Você provoca o milagre. Você ousa em algo. E Deus te recompensa. Naquela noite. Deus apareceu a Salomão. E lhe disse. Peça-me. O que quiser. E eu lhe darei. Uma coisa como essa. Não aconteceu. Por acaso. Porque tinha que acontecer. Isso, aquilo. No caso dele. Ele já estava. Deus era com ele. E vinha abençoando a vida dele. Mas sabe quando. Deus quer fazer mais. E você dá condições. Para Deus fazer-se mais. Ele estava. Deus era com ele. Mas Deus queria agir mais. Fazer mais. Eu sei como é isso. Você vai sendo abençoado por Deus. Cuidado por Deus. Mas aí chega num ponto. Em que. O próprio. É o Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele motiva a pessoa. A dar um passo ousado de fé. Para que Deus. Haja. Também de forma. É. Ousada. Se você não tiver uma. Não abrir a sua cabeça. Como é que as grandezas de Deus. Vão entrar numa cabeça pequenininha. Quantas pessoas. Que até hoje. Elas estão. Não vou dizer que não foram abençoadas. Não. Porque todo mundo que chega. Uma pessoa chega em Deus. Ela é abençoada sim. Mas ela pode viver coisas bem maiores. Mas às vezes as pessoas. Elas se envolvem tanto com as situações. Que ela coloca um limite para Deus agir na vida dela. Ela. Ela podia. Ousar. Dar um passo maior de fé. Mas ela não dá. E. E. E aí ela mesma. Ela se priva de viver coisas maiores. Esse homem. Ele ofereceu. Mil holocaustos sobre o altar do Senhor. E se você estudar sobre essa oferta que ele fez ao Senhor. Foi o que havia de melhor. Bois. Ele. Ele usou ali naqueles sacrifícios. O que havia de melhor. Ele pegou o que havia de melhor. Ele pegou o melhor. E ele ofereceu a Deus. E aquilo foi assim. Uma mudança muito grande na vida dele. As mudanças na vida da gente. Se você quer ir para um lugar mais alto. Elas não acontecem. Sem um passo ousado de fé. Eu quero falar com pessoas que realmente querem ir. Não blá, blá, blá. Falam porque já ouviram. Igual o papagaio. Ouviram alguém. Já ouviu alguém falar. Eu quero ir para um lugar mais alto. Porque eu tenho sonhos altos. Porque eu tenho isso. Não. Isso. Falar uma coisa. Eu estou falando de agir. De mostrar. De praticar. De agir a fé. Para Deus te levar para onde você diz que quer. Isso não acontece assim. Com estalazinho de dedos. Mas com passos de fé. Você me ouve falando sempre de passos de fé. Porque é dando os passos de fé. E às vezes no momento da vida da gente. Que a gente dá uma arrancada. Você pode mudar uma situação. Como foi na vida dele. Naquela mesma noite. Não foi na noite seguinte. Na semana. Na outra semana. Um mês depois. Foi naquela noite. Naquela noite. Aquela atitude foi um divisor de águas na vida dele. Eu posso falar isso a você. Porque eu que lido com pessoas. Eu já vi isso acontecer. Graças a Deus. Eu tive esse privilégio de ver diversas vezes. E na minha vida também. De você num momento da sua vida. Você está abençoado. Mas você quer mais. E você tem que querer mais. Isso em tudo. Aqui isso aqui leva para o lado financeiro. Mas naturalmente. Que há coisas. Há mudanças na vida da gente. Que é mais fácil você entregar. Largar seu carro. Do que abrir mão daquilo. Não é? Então há coisas. Que pesam bem mais. E é o que Deus está requerendo. É aquele momento em que você quer viver algo maior. Mas você precisa também de um sacrifício maior. Você precisa de um passo diferente de fé. De uma atitude diferente. Que pode ser. Tanto também. Tanto aqui está voltado para o lado financeiro. Que não tenha dúvida. Quando você arranca. Com ofertas surpreendentes. Deus também vem e surpreende você. Mas como eu disse. Eu não vou pender só para essa direção. Porque na vida de alguns. O maior problema da vida dele. Não é fazer uma oferta. Em dinheiro. Sacrificial. Mas ele muda alguma coisa. Ele dá algo que Deus está requerendo. Que é um sacrifício. Que representa mil holocaustos. Aí cada um tem que saber. Aquela atitude. De oferecer mil holocaustos. No altar do Senhor. Foi um divisor de águas. E há várias situações na vida da gente. Que podem funcionar como divisores de água. Na vida da gente. Ao longo da vida. Você está numa toada. Está indo. Tal, tal. De repente passa. Não. Eu vou mudar. Isso eu gosto demais. Porque às vezes você vive um momento. Que você tem tudo para desanimar. E é naquele momento. Que você dá aquela arrancada boa mesmo. E que você mostra para o capeta. Que ele não. Que você não vai afrouxar. Não, não vou afrouxar não, capeta. Ah é? Você está me pressionando. É agora que eu vou mostrar. A minha fé. Nessa hora. Que você ousa na sua vida. E arranca com atitude ousada. Seja com uma oferta. Que move o reino de Deus. Com uma mudança na sua vida. Com uma atitude que representa mil holocaustos de mudança. Que é um sacrifício danado para você. Que você olha e diz. Não, isso aí não dá não meu pai. Não, não, não. Não vai dar não. Isso aqui não dá para ceder para isso aqui não. Não dá não. Mas você diz. Eu vou ceder. Eu vou fazer. Eu vou ceder para Deus. Eu vou oferecer no altar do Senhor os meus mil holocaustos. E quando você oferece os seus mil holocaustos. Que é o melhor. Naquela mesma noite. O Senhor apareceu a Salomão. E diz para ele. Pede o que você quiser. Me peça o que você quiser. Isso aqui é poderoso. Peça para mim. Peça-me o que você quiser. Peça-me o que quiser. E eu lhe darei. E eu lhe darei. Um passo de fé. Você quer uma. Você está vivendo um problema? Ao invés de você esmurecer. Arranca. Afrouxar. Arranca. Você está vivendo. Um momento de estagnação. Ofereça-me holocaustos. Você quer uma mudança na sua vida? Você diz. Eu quero uma mudança na minha vida. Ofereça os meus holocaustos. Dê algo. A Deus. Que vai mover o céu. Chame a atenção de Deus para você. Use a sua fé. Eu fiz uma reunião agora mesmo. Com meus. Com o ministério. Com os pastores e os bispos. E eu fui tomada mesmo. Por Deus. Para dizer isso a eles. Deus quer. Dividir o tempo. Na vida de alguns. Na vida daquele que crê. Porque uma palavra como essa. Como. Aliás. Todas as mensagens. Requer fé. Para tudo requer fé. E o que não é feito por fé. É pecado. Quando. Deus nos dá uma mensagem como essa. Hoje. Quando Deus me deu. Eu não. Eu fui tomada por Deus. Por isso. Para dizer exatamente isso. Deus quer. Deus quer fazer. Mas Deus não faz sem atitudes de fé. Você quer mais? Ouse na fé. Você quer. Uma mudança na sua vida. Sem ficar com essa ladainha de. Não. Mas que jeito. Não. Porque isso não tem jeito. Não. Porque eu não sei. Não. Porque eu já fiz isso. Não. Não. A gente não pode viver de passado. Quando eu recebo uma direção de Deus. Eu tenho que simplesmente. Pegar. Acatar. E agir. Você pode ter feito várias coisas. Ou já ter buscado e tal. Mas chega aquele momento. Que a palavra vem. E te dá aquele impulso. E aí você vai e age. E vem a resposta. É assim que é. Eu tenho que agir pronto. O que eu estou recebendo hoje. É hoje. Eu só tenho hoje. Eu não tenho mais ontem. Não tenho amanhã. Eu tenho hoje. Eu pego a palavra. Ajo a minha fé. E aquilo que é impossível. Acontece na minha vida. Essa é a verdade. É assim que é. Eu ajo a minha fé. E o impossível acontece. Eu não fico preso a nada. Ah é meu pai. É isso aí. O senhor espera isso de mim. É meu holocausto. Eu vou oferecer. Eu não penso isso aqui. Isso é financeiro. Se isso vai me fazer falta. Não vai. Não vai fazer. Porque se Deus está me direcionando. É porque ele quer trazer. Até mim. Algo que eu não sei de onde. De que maneira. De que forma. Ele quer. Ousar também. Na minha vida. Se é. Uma decisão. Uma atitude. Algo que eu tenho que me render. Que é difícil demais. Para a minha carne. Eu sei. Que se eu ceder. Para Deus. Eu serei. Eu serei bem recompensada. Como é. Que Josué. Conquistou. Toda aquela terra. Não deixando faltar nada. Ele obedeceu. Você acha. Que tudo que ele fez. Para não deixar faltar nada. Foi facinho. Que que há. Nós vivemos aqui. Todo dia. Você está achando que no tempo dele. Foi mais fácil. Ou alguma coisa assim. Não. Não. Viver. É difícil. Para todo mundo. Em todos os tempos. Em todas as épocas. É difícil. Fazer a vontade de Deus. Em qualquer tempo. Foi difícil. É difícil. Não tem essa facilidade. Só religioso. Emocional. Hipócrita. É que fala. Com aquela linguagem. Hipócrita. Piegas. Não. Para mim. Assim. É tudo. Não. Porque com o Senhor. Não. Não. Tudo para o Senhor. Tudo para o Senhor. Tudo para o Senhor. Aí você vai dando. Uma analisada. Vai ver. Tudo que é por cima. Tudo é por cima. Tudo é por cima. Você vai vendo. Que está faltando. Tanta coisa para o Senhor. Porque não é não. Quando você. Frito homem. Quem tem. A boca. A linguinha afiada. Você calar. Quando você tem que calar. Você perdoar. Quando você tem que perdoar. Você se render a algo. Quando você. Aquilo lá. Diz. Não dá não. Meu Deus. Isso aí não vai dar não. Você. Se render a situações. Que às vezes. Aquilo parece. Que aquilo é até um abuso. E Deus. Você fala. Não. Você faz aí. Que eu vou te honrar. Se humilha. Que eu te exalto. É ou não é? Não. É isso aí. É por isso que muita gente. Fracassa na fé. Porque. Vem de uma. Uma imagem. De uma facilidade. Uma coisa. Aí quando o sujeito. Se depara com as dificuldades. Ele não sabe reagir. Porque ele acha que. No caso dele. É diferente. A outra pessoa. Não passa mais. Por aquilo. Por aquilo que ele está passando. Ou que é porque. Ele realmente é um fraco. Ou porque ele não consegue. Aqui. Ele não consegue fazer. Não sei o que. Não. Não é isso. Assim. Claro. Tem os que. Não estão dispostos a nada mesmo. Mas eu estou falando. Para quem está disposto. No nome de Jesus. Então. Você tem que ter mesmo. Essa consciência. Não é fácil. Para ninguém. Não vai ser fácil. Não foi ontem. Não vai ser hoje. Se eu tiver amanhã. Também não vai ser. Todo dia. Você terá desafios. Aquele desafio. De calar a sua boca. Quando você quer. Falar uma asneira. De ter que se rendir. A vontade de Deus. Por amor a Deus. Por amor a Deus. Olha. Eu estou fazendo. Pelo Senhor. Isso aqui. E quando Deus vê. Que você está disposto. A fazer. Todas as coisas. Por amor a Ele. Isso. Claro. Que alegra o coração de Deus. Você está entendendo? Isso alegra o coração de Deus. E você tem que entender. Que todo dia. Você vai ter que colocar. Força mesmo. Para se manter em Deus. Para agradar a Deus. Para vencer a sua carne. Para vencer o diabo. Que não para de lutar. Para vencer situações. Porque o diabo. Ele usa. Das situações certas. Para te desviar. Para te distrair. Ele vai usar aquilo. Que realmente afeta. O seu emocional. Afeta você. Ou você acha que ele vai tocar. Numa coisa. Que não te afeta. Ele quer te afetar. Ele quer afetar você. Então claro. Que ele vai usar. Meios que realmente afetam você. Mexe com o seu emocional. E você tem que ser mais esperto. E estar atento. E se manter em Deus. Estou voltando aqui. Salomão ofereceu ao Senhor. Mil locais. Sob o altar. E naquela mesma noite. O Senhor apareceu a ele. E ali foi um divisor de águas. Peça-me. O que quiser. E eu lhe darei. Que eu creio. Que é exatamente isso. Que Deus quer que entra na sua cabeça. No seu espírito. Você dá um passo de fé. E aquilo que você pede para Deus. Você tem resposta. Você dá um passo de fé em algo que você sabe. Que o Espírito Santo coloca dentro de você. Como nós falamos. O que é que nós falamos domingo? O Davi queria construir o templo. O Natan disse. Faça tudo que está na sua mente. Porque Deus é contigo. Naquela situação. Deus não tinha aquilo com ele. Mas sempre teve muitas outras coisas. E continuou tendo. Então quando o Espírito Santo coloca algo em nós. Nós temos segurança daquilo. E quando a gente faz. Algo que surpreende a Deus. Nós somos surpreendidos. Quando nós damos um passo. Ousado de fé. Sem dúvida nenhuma. Aquilo funciona como um divisor de águas. Salomão respondeu. Tu foste muito bondoso com meu pai Davi. E me fizeste que em seu lugar. Agora Senhor. Deus. Que se confirme a tua promessa ao meu pai Davi. Pois me fizeste reis. Sobre um povo tão numeroso. Quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria. Sabedoria é fazer boas escolhas. Não há sabedoria sem temor. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Então na verdade ele estava dizendo. Deus eu quero temor. Eu quero fazer as escolhas certas. Para que. Naquilo que eu fui colocado. Eu realize o melhor para o Senhor. O foco dele era realizar o melhor para Deus. Você vê que ele focou. Naquilo que ia agradar a Deus. Ele foi sábio. Eu já digo que ele foi sábio. Quando ele fez esse pedido aqui. Ele foi muito sábio. Ele já era muito sábio. Ele recebia uma sabedoria fora do comum. Mas aqui. Uma pessoa dá um passo desse. E foi esse o pedido dele. Eu quero cuidar bem do seu povo. Eu quero governar bem o seu povo. Ele pediu aquilo que agrada a Deus. Ou seja, ali ele mostrou. Desculpe. Ele mostrou para Deus onde estava o coração dele. É onde eu falo. E esse conselho ele tinha recebido do pai dele. Deus está olhando intenções e motivações do coração. Isso pesa para Deus. Ali ele mostrou o que é que estava no coração dele. O que que importava para ele. O que que motivava ele. Fazer bem feito. Cumprir. Com o propósito. Que o senhor me colocou nesse propósito. De governar. De liderar o seu povo. E eu quero fazer isso aqui muito bem. É isso que eu quero fazer. Então, ele priorizou as coisas de Deus. A vontade de Deus para ele foi prioridade. Ele não pediu nada. Que eu vou continuar lendo. Que muitas vezes as pessoas focam mais naquilo. Porque essa foi a... Aqui é a sabedoria mesmo. É a prova da sabedoria. Porque pedindo isso aqui, todas as coisas são acrescentadas. As coisas são mudadas. Quando você foca no principal. Que é estar no propósito. Fazer o que Deus espera de você. Ceder para Deus. Agradar a Deus. Aquilo muda completamente. Foi isso aqui. Eu quero sabedoria. Para fazer bem feito o que o senhor me colocou para fazer. Deus disse assim para ele. Disse Deus a Salomão. Já que este é o desejo de seu coração. E você não pediu riquezas. Nem bens. Nem honra. Nem a morte dos seus inimigos. Nem vida longa. Mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo. Sobre o qual o fiz rei. Você receberá o que pediu. Mas também lhe darei riquezas, bens, honra. Como nenhum rei antes de você teve. E a nenhum depois de você terá. Eu vou dar o que você me pediu. E eu vou dar tudo o que você não pediu. Tudo o que você não pediu. Eu vou dar o que você me pediu. E tudo o que você não pediu. O que você não pediu eu vou te dar. Então Salomão voltou de Gibeonde. Diante da tenda do encontro. Para Jerusalém. E reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos. Chegou a ter mil e quatrocentos carros. E doze mil cavalos. Dos quais mantinha uma parte das guarnições de algumas cidades. E a outra perto dele em Jerusalém. O rei tornou. Por favor, você vai ler comigo. O rei tornou. Tão comuns. A prata. E o ouro em Jerusalém. Quanto as pedras. E o cedro. Tão numeroso. Quanto as figueiras bravas da cefelar. O rei tornou comum uma coisa que não era comum. Deus o abençoa de tal maneira. É comum se encontrar pedras. Em Jerusalém. As pedras. Que faz com que a cidade pareça no final do dia. Dourada. É comum se encontrar pedras. Não é comum se encontrar prata. E o ori se tornou comum. Não é comum encontrar figueiras bravas. Mas não era tão comum o cedro. E tudo isso se tornou comum. Você vê o que é uma pessoa estar dentro da vontade de Deus. Eu te dou um exemplo. Que muitos aqui. Hoje se tornou comum. Quantas pessoas testemunham isso. Que não era comum ir no mercado. E encher o carrinho. Pegar sem olhar a pressa. Sem nada. Hoje faz nem percebe. É comum. Não era comum entrar em uma loja e comprar o que quer. Hoje entra. Nem percebe. Não era comum entrar em uma agência e tirar o carro zero que quer. Hoje entra. Não é normal. Não era comum pensar com essa cabeça que pensa hoje. De uma outra cabeça. Hoje pensa. De uma maneira tão diferente. Hoje pensa coisas tão sábias. Diferentes. Mas antes não era comum. Só pensava besteira. Ora. Hoje é comum. É chegar em casa. Aquela coisa tranquila. Tem o que precisa. Mas isso não era comum. Com a bênção de Deus. Coisas. Que estão tão distantes. Se tornam comuns. Como é que tudo isso começou? Quando ele ofereceu o Senhor. Ele deu espaço de fé. Meu holocaustos. Daí para adiante. Ele pediu. Deus deu a ele a liberdade de pedir. Pediu com sabedoria. Deus deu a ele uma sabedoria que não deu a ninguém. E deu a ele riquezas também que não tinha dado a ninguém. No tempo dele se tornou comum. Pedra e ouro. Ouro e prata. Tanto quanto pedra. Cedro. Tanto quanto Figueira Brava. Porque Figueira Brava achava em qualquer lugar. Cedro não. Pedra achava em qualquer lugar. Ouro e prata não. Aquilo virou coisa comum. Que é o que Deus quer que entre o seu entendimento. Deus quer mudar a sua vida de uma maneira. Que coisas que não são comuns hoje se tornem comuns. Isso não é forte? Isso não domina a sua vida? Você entrar num tempo... Eu conheço graças para a glória do nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas que um dia o maior problema da vida era o financeiro. Hoje isso deixou de ser problema há muito tempo. Qual o problema da vida era a pessoa vencer aquele negativismo que estava dentro dela? Hoje são pessoas felizes, alegres. Mas você vê que ele não perdeu tempo. Ele podia ter pedido igual aqui. Olha o que o Senhor falou. Nem a morte dos seus inimigos. Quantas vezes eu vejo gente perdendo tempo com o inimigo? Quantas vezes eu vejo gente perdendo tempo com gente que não tem relevância nenhuma. Não tem, não acrescenta nada. Escuta, o diabo sabe onde mexer com as pessoas. Eu disse, acabei de falar. Para afetar as pessoas. E as vezes ele luta. Usando alguém. Para estar sempre te cutucando. Criando situações. Criando situações lá para te perturbar. Você não pode dar importância e se envolver com isso. As vezes tem alguns que perdem um tempo tão grande. Com o inimigo. E falando do que me fizeram. Do que não fizeram. Imagina se o Salomão tivesse perdido o tempo com isso. Ele foi, ele se envolveu com a coisa certa. Não, porque me feriram aqui. Vem cá, enquanto você guarda uma mágoa e uma raiva, uma coisa. Isso aí vai continuar vivo. Tendo um peso que não tem que ter. Ah, porque o fulano, não esquece, ele está sempre falando contra mim. Sinal. Sinal. Sinal que ele até hoje vive em torno de você. Ele diz que não gosta de você, mas não sabe viver sem você. Porque é verdade. Quando uma pessoa não para de falar da gente. É porque ela respira o nosso ar praticamente. Eu digo o seguinte. Eu não tenho inimigo. Eu não faço inimigos. Mas tem gente que quer ser meu inimigo. Sabe o que eu desejo para eles? Que eles sejam tão felizes quanto eu. Graças a Deus. E mais. Que eu seja para eles o que eles são para mim. Nada. É o que eu profetizo. Profetizo na vida de cada um. Que quase respira o ar que eu respiro. Que diz que não se importa com a gente. Mas vive em torno da gente. Eu digo, escuta. Eu desejo para essas pessoas. Que eu seja para elas o que elas são para mim. Nada. Que não tenha importância. Que não mova em nada. Que não faça perder nenhuma noite de sono. Nem perder tempo. Você tem que estar focado. Eu sou uma pessoa focadíssima nos meus projetos. Às vezes com tanta coisa que eu tenho que fazer. O meu dia. Todos que trabalham comigo sabem disso. Eu oro todos os dias por isso. Senhor, eu preciso de um milagre hoje. Para eu conseguir concluir o dia com tudo. E Deus me ajuda. Graças a Deus. Me ajuda a concluir. Porque eu tenho um dia. Assim. Uma coisa. É cronometrado. Uma coisa ligada a outra. Que uma coisa não pode atrasar. Porque eu já estou na outra. Então, eu não tenho nem possibilidade de pensar. De estar pensando em coisas que não tem relevância. Porque é para a glória do Senhor. Eu tenho um projeto de vida saudável. E estou envolvida com coisas saudáveis. Projetos maravilhosos. Que é dentro do propósito que Deus me chamou para fazer. Então, quando você está focado em coisas certas. Em coisas. Em projetos saudáveis. Envolvido com as coisas certas. Você não vai ter tempo para essas coisas. Então, você ignora. Você deixa isso para lá. Você não perde tempo com isso. Porque você sabe. Oh, Senhor. Faz justiça nisso. Deus vai fazer nisso. Mesmo que você não peça. Porque se você estiver andando com Ele. Ainda que você não peça. Ele vai te justificar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ainda que você não peça. Não peça. Ele vai fazer. Porque Ele não tolera injustiça. Então, você pode descansar. Então, foca em coisas produtivas. Foca em coisas que têm relevância. Em coisas importantes. É isso que você tem que fazer. Quando você foca em coisas importantes. Coisas produtivas. Saudáveis. Maravilhosas. E projetos de crescimento. E isso. Isso aqui que o Salomão fez. Oferece sacrifícios ao Senhor. Pede a coisa certa para o Senhor. Não estou dizendo que você não tenha que pedir. Beijos. Ou isso ou aquilo. Não é isso. Que até nós fazemos isso. O que eu estou mostrando para você. Que quando você foca em agradar a Deus. Quando você dá passos ousados de fé. Não tem como ser diferente. O reino de Deus vem até você. Não tem como. Não tem como ser diferente. Até o que Ele não pediu. Deus deu a ele. Porque Ele falou. Isso é o que está no seu coração. Porque Deus encontrou dentro do coração dEle. Essa sinceridade. Ele queria realmente agradar a Deus. Reinando com sabedoria. Fazendo um bom trabalho. Na vida daquelas pessoas. Na vida daquele país. E quando você tem como prioridade. Fazer o que é certo. Cuidar do que é de Deus. Agradar a Deus. Obedecer a Deus. Quando você tem a coragem. De arrancar. Com seus passos de fé. Essa é a receita perfeita. Passos de fé. Obediência a Deus. Passos de fé. Ousados. Ninguém te segura. Você vai embora. Deus te abençoa. Deus te honra. E é isso que Deus espera. Aquilo que não é. Que você faça. Aquilo que não é comum. Se torna comum. Aquilo que para você. E é assim mesmo. A gente vai fazendo o que Deus espera da gente. A gente vai subindo. As coisas vão acontecendo. As coisas vão mudando. Cada dia que passa. Coisas vão evoluindo. Vão sendo acrescentadas na sua vida. E aquilo que não era comum. Começa a mudar. Até que hora que você olha. Pronto. Se tornou comum. Comum. Normal. Uma coisa normal. Ouro e prata. Ficou tão comum quanto pedra. Cedro quanto figueira brava. Não tinha nada. As pessoas estavam acostumadas. Era algo que estava ali. Era natural. Normal. Porque quando você dá os passos certos em Deus. E você se envolve com as coisas certas. Aquilo que não é comum para você. Vai se tornar comum. Que não é natural. Não é natural para você. Vai se tornando uma coisa natural. Você chega a se acostumar com aquilo. Você se acostuma. Um tempo da sua vida. Você olha. Eu fico olhando. Eu olho. Muitas vezes. Eu amo. Glorificar o Senhor pelos feitos dele. Eu fico olhando. Lá. Atrás. Quantas situações. Quantas. Que não eram comuns. Quantas. Isso não era. Era uma dificuldade. Uma coisa. Outra não. Sabe. Não era comum. E hoje. Eu lembro. Para glorificar o Senhor. Porque é comum. Deixa eu perguntar aqui. Quantas coisas na sua vida. Viviam tão longe. Distantes de você. E hoje. Você vive. Desfruta. Coisa. E você nem lembra. Isso tornou comum. Se você não lembrar. Que Deus transformou isso tudo em comum. Você passa batido. Porque é comum. É comum. É normal. E quem fez isso? Jesus. Jesus. Tem coisa que a gente nunca imaginou. Que um dia ia se tornar uma coisa comum na nossa vida. E hoje. A gente tem que se esforçar. Meu Deus. Isso aqui. Está comum. Mas não era. Não posso esquecer. Que nem. Imagina. Eu nem imaginei que um dia fosse. Ia se tornar. Eu ia viver um tempo desse. Eu estou vivendo. Então hoje. O que não é comum. As mesmas coisas. Que não eram. E hoje são. Vão se tornar para você. Se você se envolver com as coisas certas. O objetivo principal do Salomão aqui. Neste tempo. Não foi ficar rico. Destruir os inimigos. Mas fazer direito o que Deus tinha colocado para ele fazer. Ou seja. Agradar a Deus. Fazer a vontade de Deus. Meu Deus. Você dá os passos certos de fé. Ousados. E obedece a Deus. Ninguém. Não tem. Não tem como você não vencer. O problema é que algumas pessoas. O foco maior dela. É derrotar alguém. Tem gente que vive só em torno disso. O dia da sua maior vitória. Seria um dia de glória. Se alguém que ele detesta caísse. Gente maluca. Isso é coisa de gente maluca. Gente derrotada mesmo. Porque um tipo de gente desse não sai do lugar. Financeiro. Tem gente. Mas eu preciso do financeiro. Mas não pode. Isso não pode estar dominando a sua alma. A prioridade tem que se agradar a Deus. Porque se alguma coisa acontecer. E você perdeu algo financeiro. Ou se o financeiro não aconteceu. Se algo que você espera material não chegar. Você vai deixar de Jesus. Porque a única coisa. O teu único vínculo é esse. Tem gente que o vínculo dele com Deus. É só um emprego. É só um carro. Uma casa. Se isso não vier. Estou fora. Por isso que para. Porque não tem. Não tem uma aliança com Deus. O foco. É outro. O coração está em outras coisas. Mas quando você foca nas coisas certas. E dá os passos de fé. Certos. Tudo é acrescentado. As coisas acontecem. O que não é comum passa a ser. O que você nunca imaginou viver. Você passa a viver. Porque Deus te honra. Porque você tem uma aliança com Ele. Porque a prioridade da sua vida. É viver com Ele. É ter um relacionamento com Ele. Se tudo falhar. Como Abacuque falou. Você não deixa de Deus. É aí. Aí é o ponto que eu mostro. Isso é conhecer a Deus. Isso é andar com Deus. Não é ficar aqui esperando. Vou perder alguma coisa. Não é nada disso. É você. Ter dentro de você a prioridade. A prioridade é essa. Está no seu coração. É um relacionamento com Deus. Não tem como. Essas pessoas que constroem. Realmente um relacionamento com Deus. Elas vão embora. Foi porque Salomão. Salomão deu esses. Esses foram os passos que ele deu. Em direção a Deus. Ele deu passos de fé. Ele ofertou a Deus. Ele pediu para fazer. O melhor para Deus. Para o reino de Deus. Para o povo de Deus. Essa era a prioridade dele. E o Senhor disse. Eu vou dar o que você não me pediu. Porque você podia ter me pedido riqueza. Você podia ter me pedido seus inimigos. Você podia ter me pedido. Quer dizer. N coisas. E você mostra que o seu coração está focado na coisa certa. Consequentemente, todo o resto chegou até ele. Tudo o resto. E como chegou. Ouro e prata se tornaram comuns. Cedro se tornou tão comum quanto Figueira Brava. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito. Porque na época não tinham os carros. Hoje ele já andava de carro importado. Aqui. Era cavalo importado. E da Silícia. Onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por sete quilos. E duzentos gramas de prata. E um cavalo por um quilo e oitocentos gramas de prata. E os exportava para todos os reis dos hititas e dos arameus. Importavam, exportavam. Um comércio espetacular. Importação, exportação. Só coisa grande. Entendeu? O homem só se envolveu com coisas grandes. Mas como começou? Isso é uma conversa. Você está lendo aqui. Só com coisas grandes. O que havia de melhor no mundo estava lá. A disposição dele. Mas como começou? Oferecendo mil holocaustos no altar do Senhor. E quando o Senhor naquela noite despede o que você quer. Eu quero. A prioridade da minha vida é governar bem o seu povo. É cumprir direito com o propósito. O que você pode fazer é dar o meu melhor para o seu povo. Naquilo que o Senhor me colocou para fazer. Ali ele mostrou onde estava o coração dele. O que realmente importava. E a recompensa dele foi fora de série. Coloque-se em pé, por gentileza. Em nome de Jesus. Você ouviu a palavra. O que você vai fazer com ela agora? Agora é com você. O que você vai fazer com essa palavra? O que você recebeu? O que o Espírito Santo falou, iluminou você. Como é que vai ser daqui para frente? Depois dessa direção que você recebeu do Espírito. Quais serão seus passos de fé? Seu comportamento, sua postura. O que você entendeu? O que você vai fazer com essa palavra agora? Você vai agir? Vai dar os passos de fé? Vai oferecer os seus mil holocaustos? Vai colocar o seu coração no lugar que ele deve estar? No lugar certo? É com você. É com você. Deus, sem dúvida nenhuma, nos deu essa palavra. Eu vou falar o que eu falei para os pastores e dizer a igreja. As igrejas. Essa palavra pode ser... Se você crer e possuir o divisor de águas na sua vida. Porque se você pegar essa mensagem com a direção que Deus te der, está te dando. E der os passos agora de fé. Você pode mudar radicalmente o curso da sua vida. Porque é exatamente assim. Você muda. Quando você recebe e coloca em ação. Está à sua disposição. Se você der os passos de fé. Se você absorveu, pegou e já tomou a decisão dentro do seu coração. De fazer o que é necessário. Não tem como não viver. Coisas inéditas. E fora do comum. Então. O que você vai fazer com essa palavra? Com essa direção que o Espírito Santo nos deu? Meu justo viverá pela fé, diz o Senhor Meu justo não retrocederá, diz o Senhor Ele andará Em altos lugares Ele voará Com asas de águia, diz o Senhor Não se cansará Os problemas desta vida Me fizeram descobrir Que de várias maneiras Deus pode me levantar Deus pode me levantar Então eu não me canso Eu não me canso Não desisto Vou continuar Os problemas desta vida Deixa essa palavra Deixa essa palavra Deixa essa palavra Tomar conta de você E de várias maneiras Deus pode me levantar Radicalize em Deus Eu não me canso Não desisto Abra o seu coração Abra o seu coração Se lance em Deus Com toda a força da sua vida Decida a sua vida Nessa reunião Decida a sua vida Decida a sua vida Decida a sua vida Me fizeram descobrir Em momentos como esse Nós podemos Decida as maneiras Era uma que nada Na vida da gente Viver florezas Eu não me canso Não desisto Vou continuar Os problemas desta vida Me fizeram descobrir E Deus tem várias maneiras Ele pode me levantar São múltiplas as formas De Deus trabalhar Deus não tem uma maneira De levantar uma pessoa Não desisto Mas não tem outro jeito De a gente vencer É dando passos de fé E dando um coração Que agrada a Deus Os problemas desta vida Me fizeram descobrir E de várias maneiras Naquela noite Deus se manifestou Na vida de Salomão Após ele aparecer Mil holocaustos O Senhor Não desisto Não desisto Não desisto Muda completamente A vida dela Não olhe para a direita Nem para a esquerda Não procure de onde virá Só deixe entrar No seu entendimento São múltiplas as formas De Deus Operar na vida De uma pessoa Deus tem várias maneiras Por isso que eu tenho Que agir a minha fé E o resto é com Deus O justo viverá da fé É dando passos de fé Que você vai mudando A sua vida É dando passos de fé Passos de fé Passos de fé E dando passos de fé O justo pela sua fé Viverá O justo pela sua fé Viverá Quando você toma Uma decisão Pela fé Quando você dá Um passo de fé Você revoluciona A sua vida A fé muda As situações O inexplicável Vai acontecer Ele andará Em altos lugares Ele voará Com asas de águia Diz o Senhor Diz o Senhor Diz o Senhor Não se cansará Os problemas Desta vida Me fizeram descobrir Me fizeram descobrir Tem várias maneiras E de várias maneiras Deus pode me levantar Deus pode me levantar Eu não me canso Eu não me canso De mudar De crer De insistir Desisto Vou continuar Vou continuar Os problemas Desta vida Me fizeram Me fizeram descobrir Tem várias maneiras De várias maneiras Deus pode me levantar Aquilo que é impossível acontece Eu não me canso Não me canso Creia nas pensagens Que Deus nem te dá O impossível vai acontecer Na sua vida O que não é comum Vai se tornar comum O que não é comum Vai se tornar comum Me fizeram descobrir Não deixa o diabo Colocar na sua cabeça Não, não Isso aqui Isso aqui é impossível Isso aqui não tem como Não deixa isso acontecer Simplesmente creia Faça a sua parte Porque Deus vai fazer O resto Deus seus passos de fé Deixa entrar no seu coração O que tem que entrar E tira o que não presta Se envolva com as coisas certas E não tem erro O que não é comum Vai se tornar comum Aleluia Eu quero que você diga isso No teu espírito Pela fé Porque seja Será fé Seja feito conforme a sua fé O que não é comum Hoje na minha vida Vai se tornar comum O que não é comum Hoje na minha vida Vai se tornar Algo comum Dá pra você puxar agora Pela fé Aquilo que não era comum E hoje é comum Entendeu? E agora você agradece a Deus Olha Caramba Senhor Aleluia Isso aqui não é comum não Isso aqui também não era não Isso aqui também não é comum não Não Isso aqui também não era não Nossa meu pai Acho que eu nem vou lembrar De tantas coisas Que não eram comuns E agora são Uau Uau Isso não era comum não Isso aqui também não era não Agora isso tudo é comum Meu Deus nem vou lembrar Então como Deus transformou tantas coisas Que estavam tão distantes Como coisas que você hoje vive E nem percebe E nem percebe Nem se lembra Que isso um dia não foi normal Para você Aleluia Te amo Jesus E se deixar a gente chora Meu amor Agora a gente chora de alegria Eu te amo Eu te amo Jesus Eu te amo Eu te amo Não desisto Vou continuar Os problemas desta vida Me fizeram descobrir E de várias maneiras, Deus pode me levantar Eu não me canso, não desisto Vou continuar Os problemas desta vida me fizeram descobrir Que de várias maneiras, Deus pode me levantar Eu não me canso, não desisto Vou continuar Os problemas desta vida me fizeram descobrir E de várias maneiras, Deus pode me levantar Eu não me canso, não desisto Vou continuar Deus de Israel, eu te glorifico por todas as coisas E eu peço que essa fé possa entrar e dominar os corações Eu não posso fazer nada além do que transferir a sua palavra E dar a essa pessoa condições de desenvolver uma fé viva Que vai levá-la para lugares altos, altíssimos E eu peço, meu Deus, que ela esteja impregnada, dominada Respirando e transpirando essa fé E que ela saia daqui, meu Deus, com a convicção Que nada será normal Que as coisas vão acontecer, o que não é normal vai passar a ser O que não tem acontecido vai acontecer Que ela tenha dentro do coração dela Que ela vai viver, meu Deus, coisas surpreendentes e poderosas Para a glória do teu nome Que ela possua essa palavra E ela tenha certeza no espírito dela Que essa reunião veio até ela O Senhor preparou como um divisor de águas na vida dela Como um divisor de águas, Deus de Israel Eu abençoo Eu abençoo o teu povo E agradeço o Senhor demais Que posso dizer Além de muito, obrigada por tudo Obrigada pelo que fez, está fazendo e vai fazer Obrigada por essa reunião Obrigada pelo teu povo E por todas as vitórias que deu Está dando e continuará dando ao teu povo Obrigada, Jesus Amém Amém e amém Amém Amém